Ô Moisés, informação é prioridade. Vamos com você nas ruas. Onde é que você está agora, Moisés Tuqueira? Vamos lá, Rodrigo. Olha, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Girando as ruas aqui da cidade de Blumenau, trazendo a informação sempre em primeira mão pra quem acompanha o balanço geral aqui da nossa região. A gente tá aqui na Rua Bahia. Deixa eu mostrar o movimento agora, nesse horário, sexta-feira. Ó, Rodrigo, tá dando uma esfriada. Começou a bater um vento aqui na Rua Bahia. A gente tá na região do Salto e, olha, movimento tranquilo por aqui. Mas sabe por que que eu tô aqui, meu amigo? Pra falar pra vocês que essa localidade aqui, principalmente da comunidade São Cristóvão, que tem a capela aqui na Rua Bahia, vai tá em festa o final de semana todo, hein? Porque acontece, sabe qual? A tradicional festa de São Cristóvão, dias 5, 6 e 7 de julho. Olha, a partir de hoje, então, já tem evento aqui na Capela São Cristóvão. A partir das 7 e meia da noite tem a tradicional missa da festa de São Cristóvão. Aí amanhã, no sábado, também a missa às 17 horas. E domingo, dia 7, tem missa às 10 horas da manhã. E, claro, durante todo esse evento vai ter bazar, churrasco, pastel, roda da fortuna, bingo, parquinho pras crianças, pescaria, enfim, cucas e muitas outras atrações que são tradicionais aí das festas católicas que acontecem aqui na cidade de Blumenau. E no dia 7, domingo, olha só, às 9 horas da manhã, tem a tradicional carreata de São Cristóvão, da festa de São Cristóvão, inclusive com bênção dos carros na frente da capela. A carreata que sai, atenção você que vai aproveitar essa festa, sai às 9 horas da paróquia Santa Terezinha, no bairro Escola Agrícola, e vem pra cá, na capela São Cristóvão, que fica aqui na Rua Bahia. Ou seja, hoje, amanhã e domingo, muita festa aqui, aquela tradicional carreata com buzinaço, né? A bênção dos carros, São Cristóvão e a comunidade tá em festa aqui na região do Salto. Com certeza, muita gente deve passar por aqui neste fim de semana pra prestigiar a tradicional festa de São Cristóvão, que acontece aqui na capela que fica na Rua Bahia. Rodrigo.